É isso aí, Violada Sertaneja com a cantora Kathleen Alves. Kathleen Alves, você inspira em quem para cantar? Você que canta muito bem, Kathleen. Ah, no momento assim, o que mais me chama a atenção é as músicas da Thayne Thiago. Thayne Thiago, que é sucesso, né? É, que tem a mesma levada das músicas que a gente está gravando. Gosto também de Paula Fernandes, que é um sertanejo mais romântico, né? Que puxa para o lado mais do coração, esse que eu gosto mais. Sem comentários, realmente. Paula Fernandes, Thayne Thiago, Maria Cecília Rodolfo, né? Verdade. Canta muito esse pessoal aí. Eu espero que você esteja um dia no pódio lá também com eles, tá bom? Se Deus, se Deus. Então tá certo. Vamos cantar mais então música aí com a Kathleen Alves do Canal 10 da nossa TV. O que me incomoda agora é saudade Bate uma tristeza no peito e ele sabe Que isso faça que o amor que ela guardou só pra mim desabroche Quero amar, dar valor para quem me amou de verdade Viajar com você onde não vamos ter mais saudade Quero amar, dar valor para quem me amou de verdade Quero amar, dar valor para quem me amou de verdade Viajar com você onde não vamos ter mais saudade O que me incomoda agora é saudade Bate uma tristeza no peito e ele sabe Vou ligar pra ela agora, vou mexer lá no passado e quem sabe Que isso faça que o amor que ela guardou só pra mim desabroche Quero amar, dar valor para quem me amou de verdade Viajar com você onde não vamos ter mais saudade Quero amar, dar valor para quem me amou de verdade Viajar com você onde não vamos ter mais saudade Viajar com você onde não vamos ter mais saudade Quero amar, dar valor para quem me amou de verdade Viajar com você onde não vamos ter mais saudade Quero amar, dar valor para quem me amou de verdade Viajar com você onde não vamos ter mais saudade Muito bem, está aí Violada Sertaneja Com a Catlin Alves cantando bonito para você Quero mandar um abraço para o Carlinho Carlinho lá do Mototaxi, né Carlinho? Quer um abraço, está sempre assistindo nós também Muito legal, Lúcio José de Carvalho Família, bairro Coester Também assiste o nosso programa Violada Sertaneja A todos os nossos amigos aí também Muito obrigado por estar sempre assistindo a nossa violada aí Sempre trazendo talentos de fernadoplas e toda a nossa região também E hoje nós estamos aqui com a jovem cantora Catlin Alves Que vai cantar mais para você Foi se aventura e agora ficou só Aikido, Aikido Eu estou aqui festando e você na pior Aikido, Aikido Se hoje vive chorando ou lembrando de nós Aikido 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 Eu tô aqui festando em você na pia Ai que dó, ai que dó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer Muito bem, música bonita Ai que dó, o nome dessa música é Tetra Ai que dó, tá aí no Thiago, né? É no Thiago, é sucesso, né? Você gosta dessa dupla mesmo, né? Gosto, bastante Muito legal, isso é muito bom, violada sertaneja Quero mandar um abraço pro pessoal do rodeio também Olha só mais um talento que nós temos aqui, hein? Pra levar pras festas do peão de toda a nossa região e do Brasil A nossa jovem cantora, Ketrin Alves também, tá certo? Então tá legal É isso aí, um abraço a nossos amigos também Que tá assistindo a gente lá na Capital Paulista, né? Através do site aí www.canaldesporestenso.com.br Em todo lugar do Brasil e do mundo Assistindo a nossa violada sertaneja É isso aí, dando sequência Violada sertaneja Ketrin Alves Tem mais música aí? É isso mesmo Primeiramente eu vou mandar um beijo Pro pessoal aí de casa que tá nos assistindo Pra todas as minhas amigas, meus amigos Pessoal da Santa Casa Que eu tenho certeza que tá nos apoiando demais Lembrando de novo do Estúdio Audio Ag Que tenho certeza que também vai fazer questão de assistir Vamos cantar Fui Fiel Gustavo Lima, né? Foi bonito, foi Foi intenso, foi E verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Ai, chiquis Do seu jeito Eu te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi E verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Chiquis Do seu jeito Do seu jeito Eu te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me enverma Falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê É isso aí, legal, né? A música foi fiel, a música de muito sucesso Com a Kathleen Alves E o Raimundo, né? Canta muito esse rapaz, hein? É isso aí, legal, violada sertaneja Vamos intervalinho comercial e a gente volta rapidinho Segura aí